Digamos assim, foi um divisor de água, né? Na minha vida, na minha profissão. Antes, minha agenda não era lotada hoje em dia. Tá lotado. Faço diversos cortes de cabelo que sentar aqui eu faço e gosto também de criar, né? Mudou completamente. Foi uma experiência boa, boa mesmo. Eu recomendo pra qualquer pessoa fazer, porque tipo assim, tem pessoas que parece que sabe tudo, né? Mas quando entra lá, né? Realmente assim, tem humildade pra aprender, que é um conhecimento muito bom lá, muito bom mesmo. A gente sabe, eu aprendi movimento que eu nunca pensei que existia, né? Ou algum movimento que eu fazia, só que eu não sabia o nome. Meu pai tem uma lavação automotiva aqui em Laguna, né? Eu tava trabalhando com ele. Minha esposa tava grávida. Na época, cara, que eu vim pra barbearia, eu não ganhava nem mil reais por vez com a lavação. A gente tava numa fase bem ruim. E eu cheguei a um ponto que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, né, cara? Sempre quis. Só que eu cheguei a um ponto que assim, ó, não dá mais. Eu não encontrei o que eu quero fazer. E aí eu decidi que eu ia tentar estudar pra alguma coisa e achar alguma carreira. E no curso de barbearia eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo, brother. Hoje, a tua barbearia fatura mais de 10 mil reais por mês? Nossa, o primeiro 10 mil foi com menos de um ano de barbearia.